Ceziro, que prezepada, Ceziro, que prezepada, Ceziro, de cartão, falso, vai você cidadão, peça um cartão a uma operadora, peça, sole. Não, a gente fez essa análise, pode daqui a seis meses, são seis meses, e a vergonha que o cara passa, você chega lá e vai, é que eu pedi, e você fala baixinho, eu pedi um cartão de crédito, a moça, só um minutinho, suspense, um silêncio na fila, e o povo olhando pra sua cara, né, que o povo, é, sabe, aí a pessoa, a pessoa vai encolhendo, porque tudo que ela quer, é um crédito, a bichinha aí. O senhor é... Metade da fila já desaparece, eu não vou não, eu mesmo não vou. Ué, o senhor, mas o senhor volta daqui a seis meses, já tá devendo, já vai devolvendo o jogo, o senhor volta daqui a seis meses, tá, quer ver uma coisa, é a mesma coisa quando você vai comprar um celular fiado, você lembra da época dos, hoje ninguém quer mais, mas os planos do celular, né, plano, 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 aí o cara chegava lá e disse, olha, eu queria aquele celular, só, olha, com plano, ele era mil, tá custando quinhentos reais, é esse que eu quero, aí, documentação, isso. Olha, lamentavelmente, o senhor não tem uma pessoa, não, o nome da sua esposa, só, já quer, pra não perder a venda, aí já canta o cara pedindo a esposa, mãe, vizinho, tio, colega, um angiota da cidade, algum pastor, algum delegado, um padre, alguma coisa, padrinho, mulher, é o caso, tem um não, moço, tem um não, um cidadão, atrás de um cartão de crédito, ele sofre, ele leva o DNA dos meninos, ele leva o imposto de renda declarado de todos os 25 anos, ele leva as contas de energia, as contas d'água, ele leva tudo, os condomínios, até o dinheiro que ele dá ao Papai Noel, sabe, não passa, vem um vagabundo, todo vez, você viu a quantidade de cartão, você viu ali o, o pratinha, o cartão pratinha, o America Express, ei, eu já vi aquele cartão, na bolsa da minha mulher, é, é, porque ela tomou conta, ah, meu Deus, é o Brasil, é o Brasil. Tchau, tchau. Tchau.